Cuidar da saúde nunca foi tão importante e não podemos entregá-la na mão de qualquer um. É por isso que nós indicamos pra você a CenterMed, centro de especialidades médicas, com mais de 30 profissionais capacitados e de alto gabarito, atendendo na cidade de Rolim de Moura e toda a região. E agora com uma mega novidade pra você, uma dica de saúde importante pra você e toda a sua família. Meu nome é Arthur Henrique Demar, sou médico cirurgião vascular e endovascular. Hoje na dica de saúde, vamos falar um pouco sobre cirurgia vascular. Bom, na cirurgia vascular não é diferente das outras especialidades. E pra isso o melhor sempre é prevenir. Então, uma das maiores queixas no consultório são varizes. A varize é uma doença inflamatória do sistema venoso. Na sua grande maioria, a insuficiência venosa é periférica, ou seja, superficial. Algumas veias se transformam doentes e ficam tortuosas e sinuosas. Essas, se não tratadas no início, podem evoluir com algumas complicações. Dentre elas, o inchaço nas pernas, o acometimento e pigmentação, ou seja, aquele acastanhado, aquela coloração escura na perna. E, na mais temível, podendo evoluir até para úlcera. Então, hoje, existem novos tratamentos. Tratamentos que não são mais necessários ficar em dois meses de repouso ou com as pernas para cima. É claro que a elasto-compressão, o uso da meia no pós-operatório ainda se faz necessário. Mas existem algumas técnicas em que não é necessário nem o corte. Hoje, temos a técnica da termoablação. Com a termoablação, o paciente pode voltar a trabalhar de um a três dias após o procedimento. Certo? Então, a dica de hoje é prevenção. Caso sinta dor, os pesos cansados na perna, procure um cirurgião vascular. Ele vai poder te ajudar a identificar a causa. Você pode ligar agora mesmo e agendar a sua avaliação ou a sua consulta com os melhores especialistas da cidade. 3442 4050